Olá, 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 estamos de volta para mais um vídeo do canal pessoal, e hoje nós vamos retornar para Skyrim, Skyrim Edition, os mods aqui pessoal que eu coloquei, e que eu ainda vou colocar mais aqui para melhorar o jogo, porque eles mudaram para caramba, nos personagens, olha isso aqui, os mods que tem, e esse aqui não é nada, tem mods para caramba para vocês no Govus ou Nexus também, que vocês podem completamente refazer o jogo, basicamente, esse aqui tem alguns mods de gráficos, de cenário, de ambiente, de chuva, por exemplo, de weather, como eles falam, de seasons, para mudar, como tem chuva, nevando, vento, tempestade, e água, reflete de água, por exemplo, aqui também, mais vegetação, mais grama, mais grama, a grama mais densa, por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês aqui, alguns, mais flores, as rochas mais realistas, as casas, o mesh dos cenários também, como a gente fala assim, mistura das pedras, mais realista também, igual esse aqui, por exemplo, tem mais coisas, mais detalhadas, então, então, eu coloquei alguns mods aqui, só para relembrar, Skyrim, como ele, ah, vai demorar ainda, mas não dá, e dando para lançar o, é do Sproul, sei, vamos dar uma olhadinha aqui, já não sei o problema nenhum, só para anotar saudades, para ver o que o jogo pode fazer, para quem nunca jogou, eu acredito que não tem ninguém que nunca jogou, mas, só em caso, alguém não tenha jogado, não sei como, mas, cara, é um clássico da Bethesda, joguei maravilhoso, mas, assim, umas 400, 500, 500, só para ver, e vou estar aqui, pelo menos, só para mostrar para vocês, que eu acabei de recomeçar, mas, tem uns mods aqui, para fazer com que as coisas estejam mais rápidas, e aqui, ó, mods para, para, para as pessoas, para os vendedores, os vendedores, para mais, ah, diferente um pouquinho, o gráfico, que até a menina aqui está esperando, vou fazer uma missãozinha aqui, pessoal, e ver o que que se trata, e, a jornada para os vendedores, isso aqui é bem no começo, assim, aqui, de Riddlewood, isso aí, que eu tenho que enfrentar um dragão, mas, vou mostrar aqui, eu estou com uma espadinha aqui, que eu peguei imprensada aqui do, do rapaz ali, essa aqui, ó, que é meio roubada, eu vou, eu vou mostrar para vocês, deixa eu colocar ela com o meu favorito, ok, e eu peguei imprensado também aqui, uma bota dos rapazes ali também, ó, esse aqui, por exemplo, lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, lá do vendedor, aqui, ó, olha o status que ele dá 200, tudo, e eu peguei também um anel, ah, ele dá 2 mil também de peso, né, para carregar, e eu peguei um anel, esse aqui, cadê o anel, cadê o meu anel, cadê o meu anel, gold skin, esse aqui também, ó, que dá 40, 250, raios de 50, dá uma porrada, fica meio guardro, mas eu só estou testando para mostrar para vocês o jogo, esse aqui, ó, esse aqui, eu peguei imprensado, que tem esse artigo, lá, e, ahm, Rigglewood, esse aqui, eu estou em white throne, na verdade, eu peguei lá em Rigglewood, a felicidade de mim, mas eu encontro, tá, esse aqui, eu encontro no mapa, tá, assim que começa o jogo, pessoal, se vocês gostaram de me dar mais vídeos aí, comentário, sugestões, deixa, se vocês quiserem mais mods aqui, que eu vou, eu vou colocar eventualmente, para ficar com os posts 4k, 120hz, assim, já tá 120hz, mas eu quero mudar completamente a textura do jogo, para colocar como se fosse o jogo da Unreal 5kz, para começar a ser lançado, super detalhado, para ficar muito bonito, cabelo, cenário, mais orientação, mais movimentação dos personagens, diferentes coisas que eu quero fazer, isso aí, pessoal, vamos jogar aqui, vamos fazer uma missãozinha, vamos ver o que trata, tem que comprar uma casa aqui, 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 para ficar muito bonito, e não tem, claro, nada, pessoal, o negócio é que não tem quase nada, ainda, e já tá da gente direita, deixa eu colocar aqui pra ver a pessoa, que vocês vão poder ver mais coisa, esse aqui é white room, revigorado, ainda não tá, o básico que eu quero fazer, mas é completamente diferente do que é o jogo original, né, o Vanilla, aqui, olha o teste feito que tem, vai também, imagina, os outros cenários, que eu não consegui ainda, adentrar, mas vamos fazer uma missãozinha aqui, ver o dragão, como é que tem, o que que é, se bem que eu tô matando o dragão, nossa, tá empurrado, aí nem compensa, e aí, Adriane, vixi, como é que tá bem? Ah, o que eu tô fazendo aqui? Um, blades, howlots, praticamente, tudo que você precisa, olha, tem umas coisas boas, hein, Danada, olha só, uma massa de fogo, porque eu não preciso, né, eu vou vender minhas coisas que eu tenho, e eu tenho umas coisas aqui que é meio lixo, eu vou vender pra você, Adriane, isso aqui, essa aqui eu posso quebrar aí, aprender a magia, então eu vou ficar com pra ela, as outras aqui, eu vou vender, vou vender, E eu ganho! Ah, é, não só vender. Aqui, por exemplo. Os meus apelos, eu vou ficar com eles que eu preciso, né? Obrigado. Você trabalha com o meu nome? Eu, que eu faço. Eu faço. Eu tenho que, se eu for. É uma espécie. Escute. Você pode levar a espécie para o meu pai? Preventa-se a venice? Ele é o Jarl Stewart. Ah, é o Deus. Ah, eu quero saber sobre o Cron02? Uh... Ok, deixa eu colocar um Iron Dagger. Ok. Ok, deixa eu colocar um Iron Dagger. Eu vou deixar um outro vídeo. Aqui, eu vou mostrar um O meu pai de cara. Eu vou colocar um Iron Dagger. Ah, Iron? Um... 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 É... Iron Doggan, que é, ok, no smith a gente ofende 100, olha que bonito, olha que legal, imagina quando eu vou colocar todos os mods que eu posso ter acabado, ok, deixa eu arrumar Ah, Iron Doggan, tanto de Iron Doggan, ok, Flawless, yes, tudo, eu acabei de arrumar Iron Doggan, o que mais tem que? Ok, vale, eu alcancem átidentified естеstamente, ok Fiz acho que é básico também de cima a manhanthizar soar da biança, o que é? é ok é ok 2 item 2 item 2 item 2 item eu não tenho mas eu acho que eu não preciso não é preciso oh doido eu preciso de leite 2 item o leite ok 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 mhm ok 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 a gente vai achar as perguntas dela, o André aí, vem cá, só vou aqui rapidinho, só a roupinha da André aí, quem tá me vendo, ah, eu aguardo, ele tá me vendo, tira da mãe o André aí, vem cá, o Guapo tá me vendo mesmo, eu quero ver o que ela tem pelo menos, ah, é a chave que é a loja dela, será que tem um lugar que eu não consigo esconder aqui, se ninguém me ver, não, não tem, cara, ali fica me vendo, vamos achar a doida aqui, ó, ó, que legal, ah, falando isso, eu posso comprar a casa, deixa eu comprar minha casa aqui, esse aqui, ó, eu quero esse aqui, ó, ok, 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 ok Não, não, não. Eu li pra esse que eu já fiz. Então, essas missão é o do que mesmo. Vinterhold. Back to the Strange Lancers. Give the Frost and the Salt to Arcade. Deixa eu ver. Será que é isso aqui? Será que é isso aqui? Será que é isso aqui, hein? Ah, cadê? Ah, o que é? É aqui mesmo. Vamos selecitar a equipe que aí eu já posso completar a equipe. Eu tenho que guardar os itens aqui primeiro. Light, let it go. É dos melhores. Você não é estudiante? Não sei, é legal. Deve ser. Tira, tudo bem? Não podia tentar ter os lados. Estou aqui. Vamos lá. Podemos fazer prazo. Existe! Especialmente. Mas é especial para vocês. Ah, eu acho que você tem alguma compensação. Ah, é legal. Ah, eu acho que vocês podem ter Напosição... Ah, isso é legal. Ah, é legal. Se você desplazou. Ah, sabe como você usou, não? Ah, eu acho que eu vou usar. Já, é legal. O dépos de Blister War parceiro, a healing potion if you didn't know we have plenty of ingredients so you want to heal it all you think are returned to see the storm quotes can run in a plan Ah, training. Nossa, é uma cobra. Ok. Alchemy. Train. 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 Aqui. Muito bom. Muito bom. Eu estou interessado em minhas potências e ingredientes. Ah, deixa eu não pierce a toil aqui. Deixa eu pegar aqui para threes. Ah, que eu tenho muita muita qualidade. Essa daqui é pequena. Seja diferente. Essa é a sua vez. Que é a silvermane. Está bem, agora está do tipo da tira. E aí o que é que é só de volta aqui no meio do mar na graninha que eu vou tentar a grama para esconder na grama as árvores Pines of white moon cenário que a floresta eu mudei também as árvores também para ficar mais real legal a varinha foliei e fechar as montanhas lá dá para ver tudo de longe não tem fog mas o jogo tá lindo dá para ver a distância e eu tenho que ir aparentemente na watchtower tem as ruínas ali que eu vou ter que descobrir depois ok vamos dar uma olhada aqui na watchtower porque aqui é onde o dragão vai atacar se eu não me engano é a primeira vez que o galera aqui foi o dragão e a galera foi o dragão aqui eu coloquei também pessoal postes nas ruas ó para você se alcançar a noite ele fica clarinho nas ruas dá para você se guiar melhor eu coloquei aqui também na tabuas a indicações para você ver qual lugar e dar um lugar para qual lugar a galera attack é o que você vai jogarIndian o dragão ok de consciousness eu vou estar aqui vai diferentes aqui eu vou dar um lugar identificar Não há erro. Você é um homem querido. É hora de pagar suas caras. Como? Como você faz? Eu vou pagar a mão. Eu não tenho tempo para isso, você? Você sabe o que? Você não é o problema. Vá. Seja algum outro cara do problema. Cara, não quer mais? Não, não é o cara. É isso aí, cara. Ok, deixa eu falar tudo. Como é que você me conheceu? Ok, 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 ok. Draco? Caramba, olha só. Tire, gente, isso atire. Deixa eu pegar, Draco. Draco, vem cá. Yes. Ho, 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 ho. Hã? 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 Essa espada aqui é muito roubada. E é super rápido. Eu tenho que pegar super rápido. Deixa eu sugar o dragão. Hã? Vimir. Dragonborn, Scaled, Garnet, dinheiro, ó. Vimir, ó. Vimir, ó. Vimir, Sapphire, Weak Poison. Cereal, White Rooms of God, White Rooms of Helm. Legal. Eu vou Hallow, então. Esse aqui eu vou... Undead after that when you pick up. Esse aqui eu vou ter que... Oh, Glass Word of Scorching. Caramba. Ele tá com 15. Esse aqui eu vou ter que quebrar ele pra tirar o encantamento e não poder aprender o encantamento. Ah, eu aprendi a A, o meu shout agora, opcional, use new shout power, ok, vou dar, cadê meu shout power, uh, scrolls, peace, food, uh, scrolls, fireball, no, apple, no, weapons, deixa eu ver meu shout, na verdade, magic, não é magic, magic, cadê o, ah, o deus, uh, sit in, sit in control, não, 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 não I can't believe it! You are Dragonborn! Come back to it! In the very oldest tales, back from when there were still dragons at Skyrim, the Dragonborn slay dragons and steal the power. Yes! That's what you did! He's in it! Oh, there's like no much added. Power! I think you might be right. Take one away to find out. Try to shout. According to the old legends, only the Dragonborn can shout without a traitor. What are you talking about? On the way of the dragons. Yeah, make a shout. Father used to tell stories about the Dragonborn. Those born with the Dragonborn. Ah, you need to shout. Boosh! Our soul said, the voice of the Dragonborn! I've never heard of Time Receptin killing any dragons. There weren't any dragons, they're an idiot. They are just coming to... Forever! Forever! The boy James had a Dragonborn who could kill dragons and steal the power. Now, you must be one. Hey! You're saving me then. Wait! I know you! You're making me study! No mistake! You're a wanted man and it's time to pay for your crimes! You know! Well, your bounty is low. Alright, get out of my sight. It's known to be a house. Come on. Okay. If you believe in this Dragonborn business... Okay. Some of them would be special to kill them. Come on. Come on. Let's go. I'm going to try it with them. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go! Let's go! Let's go! Look at the dragonborn. É muito legal. Estou morando, meu garoto, provavelmente. No balzinho, não tem. Papil. Deixa eu fazer uma magia aqui. Eu acho que é uma magia aqui. Restoration, conjuration. Ok, é isso aqui. Eita. Ok. Vamos voltar lá no Yaw. Ah, 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 ah. Eita, morreu. Por que? Por que ela caiu? Passou ele de novo. Não, não. Come aqui, sabe. Come aqui, sabe, sabe. Eu vou dar. Ok, ele vai ficar aí. Muito obrigado. Deixa eu falar com o Yaw aqui. Que, talvez, quem libera a minha casa. O Yaw. Ah, que bonito. Give me your money. Como assim? Eu não tenho dinheiro. Você melhor me dar 5 séptimos agora. Ou eu vou fludir aqui. Vamos lá. Como assim? Eu vou te dar uma vez. Isso. Eu vou te dar uma vez pela cabeça. Eu quero te dar um vídeo. Tudo bem, eu vou te dar uma vez. 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 Esta vez eu fossem atrás para ver o maior dos jofos e dito. Eu vou te dar um monte. Eu e eu fico do outro lado. Tá me e a milha, eu fui elevado pela de pés. Eu quero te dar uma vez. Eu quero te dar uma vez. E eu ia que dá um ele. Mas não faço isso não há a vez. o pai continua a me encontrar e aí, por cima, eu sei, ok eu sei, eu sei, eu sei, eu sei mas nós não podemos afirmar isso eu sei, eu sei eu só quero ir para casa e ler eu sei, eu sei, eu sei, eu não sei o que você está falando ok, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei eu sei, eu sei eu sei, eu sei eu sei, eu sei, eu sei eu sei, eu sei, eu sei eu sei, eu sei eu sei, eu sei eu estamos culpando vamos é não sei eu sei eu sei Eu não sei se eu, mas... Você se encontrou em suas traves, eu vou gráver para você. Ok, eu vou encontrar. Eu não sei se eu. Não sei se eu. Você não é o que está, não é? Parece que temos algo em casa. Não, eu sou um guarda do red. Eu sou um guarda do red. Ok. Eu sou um guarda do red. Se é uma mulher que você está procurando, você melhor ir para fora. Uma vez que o Kyle... Olha que casa mais legal. A casa. Com a água passando na porta. Se for a água limpa, beleza, né? A gente com a água suja aí, menos problema. Mas o jeito tá, 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 tá. Olha o Renster, o cara de bala de bola, eu acho. Você veio aqui porque... O então chamado Emperor é um caos. Isso é certo. Eu disse... Oh, sim. Então, deixa eu te dizer algo, amigo. Ah, deixa eles vir. Eu não tenho medo. Porque Carlos é meu alívio. E eu sou o seu profeta. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Tudo bem? Sadia. O que você precisa, handsome? Você está procurando a red-browar? Você está certeza? Oh, não. Eles me encontram? Eu preciso sua ajuda, por favor. Venha comigo. Ok. 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 Não tem nada sem querer. Sadia. Sadia, qual é o problema, né? Vamos ver o que ela tem aqui. Nossa. E aí, Sadia? Tudo bem? O que ela tem? Sadia, o que você tem? O que ela tem? Eu não tenho nada. Não tem nada. Não compensa minha escada não. Ou tem? Ok, ok. Tá bom. E aqui nada. O mercado, que legal. O Flory, qual é o problema? O Battleborn, o Greyman. Ah, o povo aqui tá brigando com esse que era o Greyman, e eles são o Battleborn. Um não gosta do outro. O Battleborn, o que que eu tô fazendo? Ei, isso é uma coisa mais que os Greymanes querem se culpar no outros. Não é minha culpa que eles colocaram suas costas no Império. E ainda, eles querem se culpar na minha família? Ok, ok, vou entrar aqui e vou falar com a menina aqui. O Bannered Mare. O Sadie, qual é o problema? Ah, ele adornou o negócio. Participate in the drink contest, wait. Buda, Buda. Crop in meat. Ah, eu posso comprar um storage bruna aqui. Eu acho que você viu o Gilder Green? Bait, é parte do templo de Kinnare. As pessoas não querem se acelerar para fazer algo sobre isso, mas eu não sei o que eles esperam. Storage aqui. Ah, eu não quero. Aqui, eu posso olhar isso. Alguns dos jovens podem comprar e deixar essa bounteira. Ah, ok. Tá, cadê a Sadie? Cadê você? Cadê você? Ah, cozinha, que legal. Boa. Esparil. Covinhozinho. Tá meio sujo, né? Não vai ser muito bom, não. Cadê? 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 Cadê você? Cadê você? Meu problema. Eu vi que já o bandit colocou. Está com a Draveniceira. I esperava que a Gilder Green passed pelo bed dividido em Sangrarever, him painful and his fora. Então tudohhh. É isso aqui. É isso aqui ó. É isso aqui. É este aqui. Cadê? Sorry, eu vou... Nós riquejamos muitorialmente. Mas eu estou pronto para recorrer. Eu já pensava em vendar os entres. E aí? Bom, qual você precisa dessa? e fala é nada né e obrigado só isso que eu quero cadê a Sádia que eu acho que ela entrou aqui e aí a Sádia você tá aqui Sádia não, tá aqui cadê a Sádia? se você procurou um desafio, você vem para alguns bebês, alguns bebês, alguns bebês, alguns bebês, alguns bebês, alguns bebês, alguns bebês e alguns bebês e vamos ver se sobre isso isso é uma espécieira, uma coisa muito forte, vamos começar ok eu vou começar o round 1, abaixo da Sádia oh oh ok eu tenho um round 1, abaixo da Sádia uma coluna, meu amigo, uma coluna e outra coluna para mim eu tenho um round 1 e como se você? 2, abaixo da Sádia então você diz, eu acho que errei o limite nesses coisas O língua, viu? Não, prova, amor. Trash, spray. Eu sei esse grande lugar onde o vinho flui como água. Podemos ir lá. Ei, você não parece tão bom. É verdade. É hora de acordar, você drunken blasfemer. Blasfemer? Blasfemer? Eu entendo. Então, você não lembra fondling a statue aí, então? Eu acho que você também não lembravendo vindo aqui e latherando em Colherton com uma loja ou a goat. O que significa que você não lembravendo a sua tempera e throwing trash all over o templo. Help clean the temple of Diabella. Diabella? Ah, esse aqui é... O que é o homem que se chama comigo? Ah, desculpa. Eu nem lembro como eu fui aqui. Muito bem. Oh, eu gostaria de ajudar você a fazer isso. Mas eu estou tão ocupando a sua terra. Mas eu estou tão ocupando a sua terra. Agora... Se você puder me ajudar a tivar e talvez me desculpe depois, eu poderia ser capaz de ajudar você. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Take care. Take care. Take care. Preparar supplies. Uh... Diabella. Estou a water. Ok, take care. Take care. Apologize. Por favor, Diabella. Oh Diabella. Tem que te dar bom em Diamante de Bela. Em, está em paz. Entrou ela à Lwork's dead. Por favor. Estou a paz. Deberaba as usomenalmente. Estou a auto-fac Instituto. Por favor. o tempo é legal hein olha só lembra valheim na verdade ok vamos achar o caderno e eu tinha que achar a saga ela vazou e sumiu, cadê ele? o que que eu vim parar em marqueries? como assim? nossa como é que eu vim parar em marqueries? marqueries é a cidade não? que legal ele vem tudo bem ok marqueries é dentro de uma cruz, basicamente, legal, então vamos voltar isso primeiro legal primeiro é a cidade, lembra de onde vai deixa eu ver aqui, ah não tá é que a gente pode não passar as outras coisas aqui em marqueries, porque a gente pode falar ok, é muito bom o que que eu peguei aqui é o que que eu peguei aqui é o que é que eu peguei aqui? é o que é que eu peguei? ó é o que que eu peguei aqui? tá bom tá bom tem gente que me via eu não sei como é que eu pegue ele ainda tá eu tenho aqui ó uns meses para proteger meu negócio cadê ela me teleportou lá no capital do judo aqui ó tem que vir aqui ó secret passage ah então é por isso né ok nossa eu vou ter que vir a pedra aqui lá vamos assim eu acho isso aqui ó Ok então tem que vir aqui ó nunca perseverance derrama E aí E aí E aí E aí e meu cavalo aí E aí e vamos de dia também E aí é porque a noite eu não gosto de ver ela da noite que é muito perigoso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem espada ali em fogo Aqui ó, mostra o zinco, bloqueio, obrigado Ô, seu Gabriel Vem cá Gabriel, vem cá Oh, 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 oh É louco, é um cara de fogo na espada É nem de bloqueio Aqui é pra mim Assim, velho Volta aqui, velho, volta aqui O que é? Ok Invesigate O que é? Ok Ah, vou aí te provo em isso aqui, esse aqui ó Ah, esse aqui, complete Esse aqui, eu quero Não quero, não 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 quero Não quero Não quero Ok, eu acho que chegamos aqui Não são bem Deixa eu ver Aqui é Não é Não é Ah, é aqui Ah, é aqui, olha A cidade aqui ó Na vilazinha, ou numa casa Não quero Oh, é um caderno Oh Não parece um caderno, né? Ah, eu fui no world shape That's it, the right world It feels like something has happening Yeah, I feel really nervous See anything Como assim? O que aconteceu? O que aconteceu? O que eu não consigo sentir? Por quê? O que é? 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 Apenas por ser um inventador Tinha tipo você E ir onde eu encontrei Você? Eu fiz Milisecundos lavados O que é? O que é? Eu vou fazer O que é? O que é? O que importa? O que importa? O que importa? Você é um herói! Sim, eu estou falando. É o que você faz. Alguém está em perigo. Meu amigos estão em perigo. Estão em perigo. Ok. Ok, eu acho que eu entendi. Você quer me salvar? Ok. Ok. Se você acha que eles estão explicando. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. O que você está dizendo? O que você vê não é o que eu sou. Algo para você. Sim, perfeito. Não é como se fosse um palco nessa realidade. Não é como se fosse um palco. Só pegue o que glows. Você vê? Gente. Eu queria que eu estou vendo um ideal. Só um palco no poder. A cabeça. Vamos lá no meu. Não, não. Vamos lá para o meu mano. Ok. Cabeça. Não, não. Lávamos o meu mano. Caramba. ...me aqui. Just a núbana. ...easier this way. No waiting up for me. No me getting stuck in walls. That happens a lot for some reason. You've got a lot of nerve showing yourself in this town again. What do you have to say for yourself? But we're wasting time. Really? Go to Stone Olmein. Little Venice near Donstar. Old Abandoned. Third era. Very nice. o 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